Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, aqui é o Devaster, e aqui nós estamos com o controle do Paulo Rafael O Rafael entrou em contato comigo, aí pelo Facebook, e visitou minha página, viu meus controles prontos aí, e gostou, e resolveu comprar pra ele E esse aqui é o modelo Stickbox que ele pediu, com peças nacionais, modelo Stickbox com peças nacionais, porém ele usa a placa PS4 Wireless Então, ele não tem conexão, ele vai jogar tranquilo aí, sem nenhum tipo de delay, não tem como ter delay, porque eu estou usando a placa Wireless da Sony Então não tem essa conversa de, ah, é wireless, tem delay, não, não tem nada não, aqui vai jogar do mesmo jeito que você joga aí no, a mesma velocidade que você joga no joystick Porém, lógico, né, aqui você vai executar os golpes que você quer, na hora que você quer, o tanto que você quer, não tem choradeira não Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.